Vamos com ela, Manoela! Me chamo Rosane Barreto. Sou representante de Paz na Escola Pasqualini da Restinga. Manoela, qual é os seus planos para a educação em Porto Alegre? Oi, Rosane, tudo bem? Eu não me conformo com a falta de diálogo entre a Prefeitura e a Comunidade Escolar. Veja só a volta às aulas. Dá pra acreditar que foi decidida sem ouvir ninguém e os problemas graves que nós temos para enfrentar, como a nota do nosso IDEB, o Índice da Qualidade do Ensino, tem a ver com isso. Sem escutar, sem gestão democrática, não tem como melhorar. Nesse dia do professor e da professora, eu quero firmar este compromisso, o de retomar o diálogo com a comunidade escolar e recuperar o ano letivo, tão prejudicado pela pandemia. Sabe como vamos fazer? Com recursos do novo Fundeb. Nos próximos quatro anos, a Prefeitura vai receber cerca de 60 milhões de reais a mais só para investir em educação. Outra coisa importante, Rosane, eu também quero enfrentar a desigualdade digital. Serão mil novos pontos de Wi-Fi gratuito na cidade, com tecnologia da ProSempa. Acredite, dá pra fazer. Manu! Coligação, Movimento Muda, Porto Alegre, PT, PCdoB.